O cadastro para auxílio do Programa Assistencial aos Pequenos Piscicultores da Agricultura Familiar e Pescadores Artesanais e Piscicultores do Reservatório da Usina de Furnas foi finalizado. A empresa destinará quase R$ 830 mil para mais de mil profissionais de 30 municípios mineiros. A iniciativa contou com o apoio da Associação de Municípios do Lago de Furnas, a Lago, e da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, a MEG, que habilitou 1.106 profissionais de 29 municípios mineiros para receber o auxílio alimentação da empresa. No total, a companhia destinará ao programa quase R$ 830 mil durante três meses. A operacionalização do programa foi realizada pelos Centros de Referência da Assistência Social dos municípios no entorno do reservatório. E os critérios para habilitação foram a cidade de residência, o exercício da atividade e a situação de vulnerabilidade social. A Alago, responsável pela logística de pagamentos, entregou os cartões aos coordenadores locais nos dias 6 e 7 de dezembro. Serão realizadas duas cargas este mês e uma em janeiro de 2022. 29 municípios da região realizaram o cadastro, dentre eles Pimenta, Formiga, Capitólio, Campo Belo, Guapé, São João Batista do Glória e São José da Barra.